Já vai bem longe desse tempo, eu sei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia distante O som daquele triste berrente E o boiadeiro a gritar E ele ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passando Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Tinha uma palmeira na beira da estrada 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 Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Onde foi cravado muito coração Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Tinha uma palmeira na beira da estrada